Salve, salve, meus amigos! Beleza? Professor Cléber Pinho, estou aqui apresentando para você o nosso novo curso, o curso de carreiras policiais básico para qualquer concurso da área policial. E, além disso, nós teremos ênfase para o concurso de agente penitenciário do Estado de Goiás. Isso mesmo, concurso para agente penitenciário do Estado de Goiás. São 500 vagas, 500 vagas. A banca IBFC, ok? E casou certinho com o nosso curso básico, que nós vamos começar agora, dia 12 de agosto. E falou, cara, o edital encaixou certinho para o nosso conteúdo programático. Então, o aluno que está estudando para carreiras policiais já vai ter um curso bem montado, curso básico. E, além disso, nós teremos um tempero especial para esse concurso de agente penitenciário do Estado de Goiás. Deixa eu mostrar para você. O edital já está na praça, dia 28 de novembro. Novembro, salve engano, é a prova. Dia 28 de novembro, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui para não falar bobagem. Dia 24 de novembro é a prova em 2019, ok? Então, está aí, tem que começar aí na frente. Vamos estudar já, vamos pegar, garantir essas vagas se você for fazer essa prova em Goiás. Se não, vem estudar conosco o curso básico de carreiras policiais. Deixa eu te mostrar como é que vai ser esse curso. Começando dia 12 de agosto e vai até o dia 29 de setembro, ok? 12 de agosto até 29 de setembro. Nós teremos apenas turma noturna. Serão encontros presenciais com um complemento online. Deixa eu te mostrar. Olha só. As aulas serão de segunda a sábado. Segunda a sábado. Começando dia 12 de agosto, ok? O modelo da aula de segunda e durante... Na semana. Segunda a sexta será de 2 horas e 20 sem parar. 2 horas e 20 direto com o professor de saída de aula, ok? Contínuo, das 19 até as 21 e 20. Encerrou, você está liberado, ok? No sábado, a aula começa às 8 horas, vai até as 10 da manhã. Você tem 15 minutos de intervalo. E depois disso, vamos entrar com um simulado da coordenação para você fechar em 2 horas, fazer o simulado de tudo o que você aprendeu na semana. É estudar a semana e já fazer simulado. É estudar a semana e já fazer simulado. Ritmo frenético. E cada semana, uma disciplina. Isso mesmo. A cada semana, nós vamos trabalhar uma disciplina para você já fechar o caderno. Não ficar preocupado. E as disciplinas semanais, meu amigo, é as disciplinas que valem 2 pontos no concurso lá da AGPEN de Goiás. Então, realmente, cara, é a hora mesmo a gente poder estudar de forma focada para esse concurso. E aqueles que já estão estudando para a PJC, já continuar o seu caminho de estudos até sair esse concurso. Deixa eu falar para você como é que vai ser esses módulos semanais. Segunda a sábado. Língua Portuguesa, César Bodão, seis encontros e um simulado. E ainda ele vai disponibilizar uma aula ou mais sobre o seu conteúdo. Faltou essa parte aqui? Deixa online para você assistir em casa. Direito Constitucional, professor José Neto, seis encontros. Direito Constitucional, José Neto, seis encontros, um simulado, uma aula online. Direito Administrativo, professora Raona Laisla. Direito Penal, comigo e professora Laila Alemande. Direito Processão Penal com o professor Marciano Xavier. Legislação Penal Especial com a nossa professora Michelle Donegá. E teremos um sábado, no final do dia 28 de setembro, comigo, nós teremos duas aulas de Direitos Humanos e duas aulas de Execução Penal exclusivo para a prova da AGPEN. E você que não vai fazer a AGPEN, já vem assistir essas aulas que realmente faz parte do pacote. Todo mundo que está estudando poderá vir assistir essa aula, mas aqueles que vão fazer o concurso da AGPEN Goiás, essa aula vai ser mais servir como luva. Porque está no seu edital essas duas disciplinas também, ok? Nós teremos um complemento online, ok? O complemento online vai ajudar os alunos que vão fazer a prova da AGPEN, ok? Vai ajudar vocês de forma completa e vai ajudar também aqueles alunos que estão estudando para concurso, ok? De carreiras policiais. Por quê? Nós teremos a aula, a disciplina de Realidade, Ética, Social, Histórica, Geografia, Geográfica, Cultural, Política e Economia de Goiás, com o professor Edenilson. São 15 horas de aula. Raciocínio Lógico, nosso professor Jefferson Fiel, 34 horas. Ética no serviço público, professor Fernando Davoli, 3 horas. E nós teremos um complemento de... Nós tivemos a primeira turma operacional, que foi o primeiro semestre. Foi gravada em sala de aula. Nós vamos disponibilizá-la integralmente para você. Isso mesmo. São 62 horas de aula para você ter esse complemento perfeito online. Olha só que maravilha. Você vai ter o curso presencial básico e, além dessas aulas básicas, que começam no dia 12 de agosto, serão gravadas em sala de aula. Depois de três dias úteis, eu estarei disponibilizando para vocês, no portal, essa aula gravada. Quer dizer que, se você faltou um dia, você vai poder assistir depois na sua casa. Além disso, você vai ter o complemento online específico pessoal de Goiás. E o pessoal do Carreiras Policiais terá, junto com o pessoal de AGP em Goiás também, o curso completo da turma operacional anterior. Penal todo inteirinho, gravado integralmente, para você poder assistir na sua comunidade, na sua casa. Então, você vai ter aí 114 horas de estudo. Professor, mas a prova é dia 24 de novembro. Esse nosso acesso ao portal vai ficar até o dia 31 de dezembro. Ok? 31 de dezembro você vai ter esse acesso no portal para você assistir todas as aulas gravadas hoje e atuais. Você vai ter acesso à turma operacional anterior e essas disciplinas especiais. Cara, fechou. Fechou. Está totalmente fechado, realmente, o edital de ponta a ponta. Olha só, nós teremos nesse curso cinco simulados. Cada final de módulo, cara, um simulado. Cada final de módulo, simulado, simulado. Você tem que treinar, tem que treinar, tem que sentir dor no pescoço, sentar na cadeira, ficar lá, fazer o exercício, resolver a questão. Então, nós teremos cinco simulados nesse curso. E o primeiro colocado dessa turma básica, combinado com o agente penitenciário, vai levar um prêmio especial daqui do curso. Então, fechando, são 50 horas presenciais, 114 horas online, prefazendo um total de 164 horas todo o curso. Professor, e quais são os diferenciais do LAC? É o preço? É o que é? Não. Diferencial que você não vai encontrar em lugar nenhum do Mato Grosso. As aulas são presenciais, editadas, gravadas na sala de aula, para você assistir depois de três dias. Até três dias depois, úteis, eu já salvo para você. Teve aula hoje? Daqui três dias, nós vamos conseguir fazer isso até antes, editar e postar no portal. É claro, só se tiver uma situação, um caso fortuito, força maior, e não conseguimos realizarmos isso. Acesso livre no portal até dia 31 de dezembro. Livre, cara. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Acabou o curso? Você continua estudando. Continua assistindo as aulas para você fazer a prova em novembro, e continua estudando, se for o caso, já para a PJC no ano que vem. O que mais, professor? Estacionamento privativo e gratuito. Você fica tranquilo quanto ao seu estacionamento, quanto ao seu carro, sua moto. O estacionamento aqui é amplo, você vai ter essa tranquilidade. A nossa localização é privilegiada. Estamos aqui dentro do Bosque da Saúde. Agora eu mostro o local para vocês. E, além disso, a nossa sala de aula multimídia. Wi-Fi livre para os nossos alunos. Não é data show, é tela de LCD. Então, nós temos o quê? Qual o preço, professor? Esse curso vai sair o preço de R$ 700,00 para alunos novos, R$ 700,00. Cara, faz cálculo, faz um preço de mercado, você não vai encontrar um curso presencial para a gente penitenciária de Goiás e um curso básico para carregas policiais por esse valor. Se você for o ex-aluno nosso, R$ 600,00. E esse valor tudo é parcelado em 10 vezes sem juros, viu, gente? Se você não é o nosso ex-aluno, mas você conhece o professor Marcelo, conhece o professor Neto, conhece o professor da Vôlei, conhece o professor Marcelo, conhece o professor Silvio Soares, que nem é da carreira de policiais. Se conhecia algum professor do LAC, e ele indicou uma mensagem de WhatsApp, indica o aluno tal, você vai fazer o preço ao preço de valor de R$ 600,00, parcelado em 10 vezes no cartão. Gente, não tem jeito. Você quer se preparar realmente para esse concurso da AGP em Goiás? Quer preparar para carreiras policiais? Cara, é aqui. É o LAC Concurso local que você vai estudar para o seu crescimento. O que mais? Onde é que fica, professor? A Avenida do CPR. Você vai entrar na Avenida de Climação. Vai até o Hospital São Mateus. Entra à esquerda, passou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Logo à direita, você vai ver um portão laranja. LAC Concurso não tem erro. Professor, quero esse preço especial aí. Como é que eu faço? Entra em contato comigo. Manda um WhatsApp para mim. Dá um pauso na tela e copia tranquilamente. 999-92-2783. Eu tenho ainda 9971-9373. É o LAC Concurso. O nosso fixo 3644-7411. Nosso site tem um chat. Você conversa com uma das nossas atendentes das 7h30 até 19h30. Gente, aquele preço promocional de 700 reais, de 600 reais, é até a data do dia 12. Depois do dia 12, é o valor único de 700 reais para todo mundo, viu? Até para ex-aluno ou indicações. Então, corra. Faça sua matrícula o mais breve possível para você conseguir pegar esse valor de 600 reais. Quer ser polícia? Quer ser agente penitenciário do Estado de Goiás? É aqui no LAC Concurso os seus primeiros passos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Clic like.